O Petitão Tão distante de mim É certo que me apaixonei E tudo fiz por essa paixão Eu me arrisquei demais na ilusão E você me queria também Você é tão fugaz de sentimento E nessa indiferença você teme machucar Estamos quase à beira do fim Porque você não olha pra mim Põe de vez essa cabeça no lugar Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se acertar E viver esse amor Como eu te amo Não vivo sem você Você é tão fugaz de sentimento E nessa indiferença você teme machucar Estamos quase à beira do fim Porque você não olha pra mim Põe de vez essa cabeça no lugar Só quero te dizer Que o meu coração Está pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Basta a gente se acertar E viver esse amor Como eu te amo Não vivo sem você